Pera, mas as almas dos caras pra fazer... O Nightwolf vai até atrapalhar aqui, viu? Hum, vai não. Já era. Já era. Go! Go! Ah, aquele cenário. Qual que é a magia que dá pra encontrar? Ai, ser chatoso. Ou, cara... Colma. Ha. 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 Imiro Mantém. Ahem! Toma Você pensou o que? Filha da puta Toma 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 Ficou umas machadinhas nas costas Chute nas costas Filha da puta Cabeu que palhaçada Já era? Não saiba Fui engolido pelo devorar almas Caraca Que isso? Destruiu o cara Ficou a gente fugiu Eles fogem Só luta O cara cai no chão Eles fogem Não ficam no lugar Vila Maia Porra, que caralho é esse? Vila 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 Foi Foi Them Isso não é fácil, parece. Não! Oh, não é suficiente? Caralho! Caralho, levou-lhe o King! Espere! O Lin Kuei pode nos encontrar! Muito obrigado por estar aqui. Ataca! Caralho, você vai apanhando o John Nightwolf! Minha velocidade e habilidade aqui! Então vem, Cyrix! Toma! Olha se dá uma facada mágica! Vai dar um choque! Toma! Vua! Nightwolf! Vins! Vins! Caralho! 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 Anoocs. Foi ao mesmo tempo! Puta, foi ao mesmo tempo, não acredito Caralho, ele usou ao mesmo tempo Toma Toma Chutão na canela, foi Ele sai do conhecimento do mundo, escabou Foda-se, conhece todo mundo O mundo tá apanhando, segue Vem Sector, cai dentro Foda-se 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 Aham! Como é que não pega nele? É pra ter pegado, hein? Toma! Toma essa facada no peito, palhaço! E esse choque? De ficar ligado? Olha que filha da puta! Como é a flecha do Nightwolf, será? Flash, flecha, aero, shot! Vem, ô palhaço! Seu palhaço! Vem! Vem! Toma! Vem! Bate! Carnalha! Carnalha! Cai, Sector! Beijo meus pés! Seu safado! Caralho! Cortando cabeças assim, viu? O que é isso? Mano! Mano! Venha em frente, se você puder! Eu vou terminar com o Kounot! Kounot! Caralho, assim deve dar pau em todo mundo Tô louco, matando todo mundo Caralho, matou todo mundo Caralho Caralho Cara, deu cor em todo mundo Assim, ó Caralho 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 roubou a alma dentro bem então Sinder desce o pau desce o pau Toma Vem, ô palhaça Tá achando o que? Sou palhaça Toma flechada no meio do peito Caralho Toma Tá pensando o que, ô palhaça? Meus costas Tá pensando o que? Tá pensando onde? Tá lá de Disney Raiden 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 Where are you? Raiden Raiden Tá nos Elder Gods Com Luke King I beseech you Earthrealm is in danger We are aware of your flight Then you must intervene on Earthrealm's behalf We cannot But Shao Kahn But Shao Kahn Liu Kang Has bested him twice Shao Kahn Has not violated the rules of Mortal Kombat What? He invades Earthrealm as we speak A invasion is not itself a transgression It is the merger of realms that is prescribed A distinction without a difference Innocence are dying at the hands of Outworld It is regrettable But the Mortal Kombat tournaments are not intended to prevent certain outcome They are intended only to maintain balance among the realm Please You must We have spoken Huh? Those Elder Gods São os Cusão Elder God Cusão The last doors are closed We are nearly trapped Elder God Cusão Mandaram tocar um f***-se Why the Elder God? Why the Elder God? What's his evil characters? How was his evil characters? Katana